Está no ar, Curitiba Country Festival TV. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar mais um Curitiba Country Festival TV. Eu sou o Alexandre Leprevô e a minha companhia, Renata. Olá Alexandre, olá galera! Está começando o Country Festival TV e mais um programa recheado de curiosidades e novidades sobre este festival que vai fazer Curitiba tremer. Vamos falar um pouquinho da promoção Country Festival Eu Vou e os participantes já estão mandando seus vídeos. É isso mesmo. No dia 5 de março serão anunciados os vencedores que irão como convidados da nossa produção com acesso à área VIP e ainda poderão conhecer seus ídolos na agenda. E aqui no Country Festival TV vamos agora conhecer um pouco mais desses participantes. Tinha um sonho ir para o Country Festival que nos passos me tornou para Pedro Lima, Mourinho, é sonho de sonho Vitorinéu, 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 Vitorinéu e Gabriel 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 Eu vou dar um motivo porreta de vão para o Zeno Special porque eu sou uma amiga passionada e nem para Nova York a gente quer ir mais do que ser as convidadas. Nós vamos botar para ferver e quero ver quem de nós três vocês vão mais gostar de conhecer. Veja uma luz, uma estrela brilhar que nesse festival a gente tem que estar Brasília vai ficar na Pisaíba depois do pavó de hoje é em Curitiba E até quando a magia da lua fizer a noite vira dia nós vamos querer estar com o Grão Fino e com o Caipira e quando a gente chegar aí a gente só vai conseguir gritar Que vida boa! Eu cheguei no Curitiba, caldo e fecho para me divertir Ver o eco cantando para a galera curtir Eu mereço ganhar, mas eu tô aqui Aonde estou que não tô com vocês Preciso ir, leva a nós três Aonde estou, quero ir pra lá Levem a gente, mas vocês vão gostar Leva a nós! Elson, Yudson, Vitor e Léo Bruno, Marro e Hugo, Pedro e Gabriel Perecemos esta alegria porque somos loucos viciados Se tem música sertaneja, somos os mais animados Que festa louca, que festa linda Nuvens de areia no ar Cerveja e mulher bonita Faz esta festa animal Então gente, a gente está aqui para participar desta promoção E a gente tem certeza que a gente vai ganhar Porque a gente vai fazer a poeira levantar E a gente já estamos aqui para mostrar, fazer uma demonstração Estamos tudo a caráter de como a gente vai fazer no show É, cheguei aí Ele está muito fraco A gente precisa fazer um negócio mais alegre Mostra aí de novo Aaaaaah E esse aí? Não é melhor hoje, muito obrigado, viu moço Se elas têm o sexto sentido E nem vou negar Massa FM apresenta Dia 8 de março na Pedreira Paulo Leminski Curitiba Country Festival Com Dilon e Felipe Felipe e William William e Dilon Dilon, William e Felipe É por isso que nós devemos ir para o Curitiba Country Festival Realização CW Bibras Curitiba Country Festival Eu vou, você vai Country Festival Eu sou mulher Country Festival E nós vamos Sem gesto Também vai estar presente No Curitiba Country Festival Eu vou, eu vou, eu também vou Eu já vou lá em 2008 Vamos Você vai? Nós vamos Eu não tenho culpa Curitiba Country Festival Eu vou Eu tenho o sexto sentido E nem vou negar Eu sou um pouquinho atrevido É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Eu sou um pouquinho atrevido Eu sou um pouquinho atrevido Eu sou um pouquinho atrevido A CIDADE NO BRASIL